Olá, como vai você? Tudo bem, meu inscrito, minha inscrita? Bom, a palavra deste vídeo é sudorífico, sudatório. O adjetivo sudatório é o mesmo que sudorífico, mas você sabe o significado dessas palavras? Sudorífico é o mesmo que sudorífero. Sudatório é algo que provoca ou induz a transpiração, segundo o site www.dissio.com.br. Então, sudatório é algo que faz transpirar ou suar. O calor é um fator climático que provoca o suor, que provoca a transpiração. Então, é um fator sudatório. Ambientes fechados são ambientes sudatórios. É isso aí. É um adjetivo e se você gostou de conhecer essa nova palavra, deixe o joinha e se inscreva no canal para melhorar ainda mais o nosso trabalho, para colaborar. Tá bom? Deixe o joinha e eu agradeço mais uma vez por ter assistido até o final do meu vídeo. Até mais vezes. Tchau!